Oi gente, tudo bem com vocês? Estou com um novo vídeo no meu canal do Youtube É o Alberto Tony Arte Seja lá e curte, veja o vídeo lá no canal do Youtube Curte lá e dê o like Meu vídeo aqui com a música que eu fiz do Wesley Safadão que vai estar em Caxias no dia 31 de Julho, aqui em Caxias E mas você veja o vídeo lá que eu vou mostrar agora Vamos lá Olha Quer aprender uma dança que é boa demais Vai pra mim sem a batida do papai Estreme tudo Vai Petroleira, diz vai Toca corneto Sacode o médico Vem, vem, vem Vai, vai Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai Sobe, só sobe Sobe, só sobe Sobe, só sobe Sobe, só sobe Desci, eu desci Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai, vai, vai Sobe, só sobe Sobe, só sobe Sobe, só sobe É Safadão que tá fazendo essa dança A mina toda na joga da boca Toca corneto Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão E, Petrolino, eu disse Vai nascendo Vai nascendo Só sobe Vai nascendo Vai nascendo Vai, vai, vai Só sobe Cadê o Gritiano de Petrolina? Cadê o Gritiano de Petrolina? Vai dar bebê, vai dar Vai dar bebê, vai dar Vai, vai, vai Tem alguém solteiro hoje?